A Amazônia em chamas, espécies animais e vegetais ameaçadas. A possível reabertura da Estrada do Colono por dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O que todos esses assuntos têm em comum? Para esmiuçar o tema, entrevistamos o professor Cleto Kaveski, da UNILA, e a bióloga Marina Xavier. Cleto Kaveski é biólogo, mestre em botânica e doutor em biologia vegetal. É professor na UNILA, nas disciplinas das áreas de botânica e ecologia, nos cursos de graduação em ciências biológicas e biotecnologia, e no mestrado em biodiversidade neotropical. Suas pesquisas buscam levantar a biodiversidade das algas de riachos da região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. Marina Xavier é graduada em ciências biológicas e mestre em ecologia. Foi coordenadora de campo do projeto Carnívoros do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, de 2009 a 2017, e acompanhou de perto a recuperação da mata no local onde antes passava a Estrada do Colono. Confira a entrevista. Marina, professor Cleto, já queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tem um tema aqui super amplo, mas super importante também, mas a gente vai tentar fazer alguns recortes nele e tratar de uns pontos específicos. A gente conta aí com a expertise de vocês, com os conhecimentos de vocês, para clarear algumas dúvidas que a gente tem e pautar aspectos importantes. Então nós vamos falar um pouquinho da Amazônia, que é um tema que está em alta não só no Brasil, mas o mundo inteiro está falando da Amazônia. E vamos falar um pouquinho também aqui da polêmica Estrada do Colono, que está no impasse, se vai ser reaberta, se não vai ser reaberta. Então eu gostaria de começar, então vamos começar falando da Amazônia. A gente está vendo o mundo inteiro debater a Amazônia, que não é um patrimônio só brasileiro, é um patrimônio da humanidade. E tem uma importância, às vezes a gente tem a sensação que é até mais reconhecida internacionalmente do que nacionalmente, de repente a gente tem uma sensação de que pode queimar a Amazônia, pode desmatar a Amazônia, a gente está vendo números alarmantes. E aí, como que fica isso? Professor, fala para a gente um pouquinho da situação da Amazônia, o que está acontecendo, do porquê que a gente deveria estar mais preocupado, talvez. Oi, Mayara. Primeiramente, obrigado pelo convite seu e da sua equipe. Obrigado pela companhia da Marina, é sempre um prazer. A Amazônia é o maior reservatório que a gente tem de biodiversidade do planeta. Não que a gente não tenha outras florestas pelo mundo, a gente tem inclusive a maior floresta que a gente tem hoje no mundo, fica lá na Sibéria, uma floresta temperada. Mas a floresta amazônica é a floresta mais megadiversa do planeta. A gente tem basicamente dois terços de toda a biodiversidade mundial só na floresta amazônica, que além do Brasil, ainda ocorre em alguns países aqui da nossa vizinhança. Então, é um grande reservatório de biodiversidade. O que isso significa? Na Amazônia, a gente tem muitas ainda espécies de plantas, animais, fungos, espécies que a gente poderia fazer um uso. A maior parte dessas espécies a gente nem conhece. A gente tem, por exemplo, de plantas, a gente tem 30 mil espécies de plantas na Amazônia. Muitas dessas plantas seguramente são potenciais medicinais, potenciais para produtos biotecnológicos em geral. E a gente tem 0,5% dessas plantas que a gente estudou até agora. Então, assim, é um potencial muito grande. E o mundo todo reconhece isso, reconhece como o útil remanescente de uma floresta tropical de grande porte. E imagino que eu olho de maneira aflita todas essas mudanças que a gente tem nos últimos anos e a perda que a gente vem sofrendo ano a ano. Só para ter uma ideia em números, a gente tem de 2000 para cá, de 2001 para cá, aliás, nesse milênio que a gente vive agora, a gente tem uma área que é comparável ao estado do Paraná perdida por desmatamento. Isso é maior do que muitos países, maior que o Uruguai, que é um país vizinho nosso. Então, todo ano a gente vem perdendo uma grande parte dessa floresta e essa perda é muito maior do que a nossa capacidade de estudar e reconhecer. E além desse aspecto científico, de todas as espécies de plantas e animais, etc., que a gente poderia estar estudando ali, mas também tem outros aspectos que a devastação da Amazônia causa. Aspectos climáticos, o que mais isso traz de consequências? A gente poderia falar, por exemplo, que aqui no Paraná não faz diferença nenhuma o que está acontecendo na Amazônia? Perfeito. Essa pergunta é bem pertinente, porque a gente tende a perceber o valor de biodiversidade localmente. E tem um fator muito interessante que a gente vem discutindo nos últimos anos, que são os chamados serviços ecossistêmicos. Então, a floresta e outros biomas naturais, elas trazem para a gente esses serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, controle de pragas em lavouras, lavouras que ficam próximas a áreas naturais, elas tendem a ter muito menos pragas do que lavouras isoladas. Os próprios organismos que vivem nas florestas acabam fazendo esse trabalho. Disseminação de doenças. Já tem vários estudos que mostram, por exemplo, que regiões devastadas, regiões que não têm mais florestas, sobe o número de doenças, como febre amarela, antivirose. Tem várias doenças desse tipo. O próprio efeito da polinização, que tem sido falado ultimamente. A gente tem, apesar de várias espécies de plantas muito cultivadas, principalmente pelo agronegócio, como milho, soja, não depender exatamente da polinização, mas em termos numéricos, a gente tem das 140 espécies que a gente cultiva no país, 80 delas, quase mais da metade delas, dependem de polinizadores. Então, esse trabalho que esses polinizadores fazem está na escala de centenas de bilhões de dólares anuais. Então, é um número grande, um número relativamente grande, até comparável ao PIB, esse valor é um valor grande. E se a gente não tem essas áreas florestais, seguramente esse trabalho não vai ser feito. Então, é uma grande perda. E isso também tem uma... Tem um viés interessante, é que quem cultiva essas plantas, que dependem de polinizadores, em geral, são pequenos produtores rurais. Então, enquanto os grandes produtores não dependem exatamente desse serviço de polinização, todas essas plantas cultivadas por pequenos produtores dependem. Então, isso, inclusive, tem um efeito social, porque pode contribuir, né, o fim dessas reservas pode contribuir, inclusive, com essa desigualdade social que a gente tem no Brasil. Mas esses... Opa, perdão. Só complementando, né, que esses grandes proprietários, eles têm um efeito do clima que é inegável, dessa grande floresta da Amazônia e de vários outros biomas íntegros, né, que é inegável, assim. Então, o efeito é na escala ambiental, na escala social, mas não vai poupar nem grandes nem pequenos, né. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de associar um pouco da biodiversidade com o impacto, com o efeito na nossa economia, no nosso dia a dia, mas ele é direto. E pode levar mais tempo ou menos tempo e vai atingir em proporções diferentes, cada proprietário maiores e menores, mas vai atingir a todos, né. Então, isso é bastante delicado, assim, é muito integrado, tudo muito integrado mesmo, assim. Em relação ao clima, particularmente, que você falava, a gente tem um dado bem interessante, assim, que está sendo bem divulgado. Ultimamente, a gente tem uma árvore, por evapotranspiração, ela libera muita água no ambiente, na atmosfera. Então, a gente tem uma estimativa que uma árvore de porte elevado da floresta consegue emitir até mil litros de água por dia. Então, é uma quantidade de água muito grande que essa planta tira do solo e libera para a atmosfera. Junto com esse vapor d'água, ainda a planta libera aerosóis, né, que são substâncias líquidas ou sólidas, que contribuem na formação de gotículas. Então, grande parte da chuva que ocorre na própria Amazônia vem dessa liberação pela floresta. Então, a chuva que ocorre na própria região e que abastece o aquífero, que essas plantas vão se abastecer, vem dessa chuva e, mais do que isso, essa chuva, principalmente, essa formação de nuvens, principalmente na Amazônia, ela forma o que a gente chama de rio voador, né, que é uma grande quantidade, uma grande massa de água que se desloca aqui para a nossa região. Então, a gente tem lá o rio, a bacia do rio Amazonas, é a maior bacia de água doce, né, de maior rio do mundo, só para você ter uma ideia, ele deságua em torno de 20% de todo, de todo, todo água doce que vai para o oceano vem desse rio. E esse rio que é formado de, pelas árvores, é maior, ainda supera, em termos de volume, o rio Amazonas. E esse rio, ele se desloca aqui para a região sul e provoca a maior parte das chuvas que ocorrem desde a Amazônia, no cerrado, o Pantanal, o Pantanal é basicamente abastecido, né, uma região de pântano, né, como o próprio nome fala, é abastecido por essas chuvas e chega até aqui na região do Paraná e São Paulo. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Paraguai, Argentina e mesmo Uruguai. Então, essa região que tem uma tradição agrícola de muitas décadas, né, a gente sabe que uma grande parcela da produção agrícola vem dessa região, depende totalmente dessas chuvas que vêm da região amazônica. Se não fossem essas chuvas da região amazônica, a gente dependeria de chuva formada na região oceânica, né, ou massas lá da região sul que são muito mais raras. Então, a gente perderia muitas dessas chuvas e seguramente a gente teria uma área árida e de difícil cultivo. Ou seja, existe, e a gente vê assim, existe muita pressão do agronegócio, né, que é muito forte no Brasil, né, para que se desmate mais áreas, para que se possa fazer lavoura nessas áreas, né. Quando, na verdade, deveria ser o oposto, né, quem está diretamente envolvido com o agronegócio, deveria ser os primeiros a estarem preocupados em preservar o meio ambiente, até mesmo pelo seu próprio lucro, digamos assim, né, mesmo que se pense de uma maneira mais egoísta, mas até mesmo pela sua própria lavoura, pelo seu próprio cultivo, também vai ser prejudicado por esse desmatamento, né. Assim, a gente tem muito essa discussão de que o agronegócio rende muito lucro, né, questão financeira mesmo, e não se para para valorar o quanto o meio ambiente é valioso, né, o quanto o meio ambiente seria a nossa riqueza, né. O Brasil tem uma biodiversidade incrível e isso é desconsiderado, como se não valesse nada, né, digamos. É, eu acho que é bem esse contexto, assim, não tem como a gente falar mais ou manter esse discurso por muito tempo de que agronegócio impede meio ambiente, né, quer dizer que o meio ambiente é mais forte nesse contexto, né, impede o desenvolvimento de um país e etc. Por mais difícil que seja para a gente demonstrar, muitas vezes, esse valor da biodiversidade em pé, mas que o professor Cleto, muito felizmente, trouxe números que nos assustam, né, nos chocam, o agronegócio depende desse clima, depende dessa biodiversidade, né. A gente sabe que isso é reconhecido para uma série, para os grandes, grandes cabeças do agronegócio, isso é reconhecido. O que não dá mais é para essa briga de setores ou de serem instigadas, né, ser alimentadas, porque a gente não fala necessariamente coisas desconexas ou coisas antagônicas, né. E é isso, é como o professor Mito falou, o que está acontecendo na Amazônia afeta diretamente quem está no sul do país, né, e isso, como você iniciou a nossa abordagem, isso é visto internacionalmente e parece que só falta a gente conseguir mostrar essa credibilidade para o nosso público principal, né, para os brasileiros, enfim. E outras questões da Amazônia, né, os povos, toda a diversidade de povos que tem lá, enfim, é muito delicado falar desses ecossistemas íntegros e com impacto, com visibilidade internacional. Então, qualquer coisa feita nesses ambientes, certamente vai provocar ou vai chamar a atenção mundial. E acho que a grande questão, tentando trazer agora para um contexto mais local, né, quando a gente começa nesse processo, começa não, porque sempre existiu, né, mas quando a gente intensifica em níveis alarmantes, como tem acontecido, esse processo de fragmentação, né, de florestas, de extinção de espécies, a gente vai causando uma degradação que muitas vezes não tem volta, né, às vezes não se recupera, às vezes você extingue uma espécie que não tem como você recuperar depois, né, ou você torna lá uma espécie tão, tão, tão pobrezinha que tem que ficar tentando recuperar em cativeiro, porque na natureza ela já não existe mais ou não consegue mais viver, né. E isso traz muito também para o nosso contexto, acho que da estrada do Colono, né, que a gente fala, tá, mas por que não? É só uma estradinha, são só 17 quilômetros, mas são 17 quilômetros por dentro do Parque Nacional, né, e que já houve essa abertura durante muito tempo, já passaram ali muitos veículos, caçadores, exploração e degradação e depois isso foi fechado, né, e hoje a gente já consegue ver uma lenta recuperação, mas a gente já consegue ver a recuperação, né, Marina, você trabalhou no Parque Nacional, você acompanhou esse processo, né, eu queria que você contasse um pouco do que que você visualizou ali na prática, no campo, quando você estava trabalhando ali no projeto Carnívoros, né, Carnívoros do Iguaçu, enquanto você era bióloga no Parque Nacional, você vivenciou isso, né, a retomada da floresta. É, é, perfeito. Eu, como você disse, eu trabalhei no Parque Nacional do Iguaçu por 15 anos, né, e eu cheguei lá em 2004, um ano após a última invasão na chamada Estrada do Colono, e eu vi, assim, eu vi aquela transformação da estrada, né, porque em 2004, inclusive, foi o meu primeiro campo, né, a gente chama de campo qualquer coisa que nos tire do nosso computador para ir para o nosso objeto de estudo ali, né, Então, quando a gente vai, de fato, para a floresta. E foi minha primeira expedição para o Parque Nacional do Iguaçu. E já me chocou, porque em 2004, quando eu entrei lá, eu achei que seria um campo relativamente fácil, foi assim, bom, era uma estrada, deve estar aberto o caminho, né, e o primeiro grande choque é que a gente teve que vencer o capim-colonião, que é o primeiro impacto negativo dessa estrada, que é a substituição da vegetação nativa por uma invasora, uma espécie que não é daquele ambiente, mas que se beneficia da diferença de luminosidade e ocupa todo o ambiente. Então, a gente andava pelos primeiros dois quilômetros iniciais da estrada com esse capim-colonião, quem conhece sabe que é uma folhagem muito cortante, né, então, no final, a gente percebe que tinha brigado com um gato, que a gente estava inteiro cortado, né, de atravessar esse trajeto, e custoso, enfim, você tem que ir em marcha, né, para vencer esse capim. E em 2016 foi meu último campo lá. Eu fui quase todos os anos, teve alguns anos em que eu não visitei a estrada do Colono como expedição científica, mas em quase todos os anos eu estive lá. No último ano, em 2016, assim, era notório, né, quer dizer, foi degradativo, obviamente, esse fechamento, essa substituição da vegetação para algo muito próximo do que é a vegetação ali original, do Parque Nacional do Iguaçu. Então, hoje, falar em retomada dessa estrada é falar, sim, em supressão de mata atlântica. Não tem como esse caminho ser feito, né, se não sobre um intenso desmatamento. A gente tem uma árvore de grande porte de lá, tanto por cima, para quem sobrevoa, quanto por baixo, é notório a mudança da paisagem. E, enfim, a gente tem um projeto, né, que, junto com essa recuperação, eu estive à frente durante nove anos do projeto Carnívoros do Iguaçu, a gente viu a retomada de grandes mamíferos, né, mamíferos que eram considerados extintos no parque e voltaram, como queixada, né, que são os maiores porcos selvagens que a gente tem, e a própria recuperação da população de onças, que são espécies muito sensíveis a danos à natureza, né. Então, é certo que não é só por causa da estrada estar fechada, é uma série de ações em prol da conservação do parque, mas é, de fato, um processo reconhecido e claro a favor do meio ambiente, né. Então, é bastante delicado falar em reabertura dentro de um projeto, um parque de proteção integral, que tem por objetivo principal a proteção dos seus atributos ecológicos, da sua beleza cênica, em que só é permitido uma recriação, um turismo controlado, né, com base em instrumentos legais, que é o plano de manejo, e sobre gerência de um órgão federal. E, como você começou a nossa abordagem aqui, dentro de um patrimônio que tem reconhecimento não só para o país, mas reconhecimento para o mundo, né, que é reconhecido como um patrimônio natural. Então, tem que tratar com bastante cuidado mesmo, e qualquer abordagem nesses ambientes tão pristinos, tão íntegros, né, de tanta relevância para o país. Para a gente colocar de uma forma mais prática, assim, né, porque talvez para quem não seja da área, não compreenda realmente, assim, ah, mas é, digamos assim, né, vamos pensar mesmo de uma maneira bem simples. Ah, é uma estradinha, né, vamos abrir ali alguns metros. O que que isso causa, por exemplo, sei que tem um efeito chamado efeito de borda, né, o que que isso causa, por exemplo, para essas populações de animais, o que que isso muda na vegetação, porque, como você falou, mesmo que seja pequeno, é um desmatamento, né, e a gente falou de uma larga escala aqui da Amazônia, né, e nesse caso seria uma pequena escala, mas será que ela é tão pequena assim? Quais seriam os efeitos que ela geraria a partir dessa reabertura, digamos assim? Então, esse efeito da fragmentação, ele é super importante, assim, a gente, aliás, até um dos grandes fatores de instituição de espécies é a fragmentação, né, e isso causa até uma mal-interpretação, assim, a gente tem no Brasil uma, se você vai somar todas as áreas com vegetação, a gente tem em torno de 65% do país com vegetação. Aí se fala, mas por que que você precisa de um parque nacional do Iguaçu, ou por que que você precisa proteger tanto a Amazônia, sendo que por todo o país tem essas áreas de vegetação? Não tem a mesma, não é a mesma relação, essas pequenas áreas, esses pequenos fragmentos, eles são super importantes, por exemplo, para ter uma água melhor, né, a gente sabe que uma água que vem de uma área de vegetação é uma água mais pura, que inclusive custa mais barato para ter um tratamento, né, a gente tem serviços ecossistêmicos, a gente tem aquilo que eu já falei sobre o próprio cultivo se torna mais barato, menos sujeito a doenças, né, inclusive doenças humanas podem ser suprimidas por essa vegetação, por conta de inimigos naturais, outros serviços ecossistêmicos, até como a polinização, essas áreas podem contribuir, mas essas áreas pequenas não são as grandes fontes de biodiversidade, né, para a gente ter áreas biodiversas não adianta ter várias áreas pequenas, né, a soma de várias áreas pequenas não é igual a uma área grande, né, então a gente reconhece isso, é bem reconhecido ecologicamente, a gente consegue medir isso claramente, e aonde a gente tem uma área, a nossa reserva de biodiversidade são essas áreas grandes, então a Amazônia, né, pelo seu tamanho, é, como eu falei, a nossa grande reservatória de biodiversidade, porque é uma área grande e única, né, uma área integrada, e aqui na nossa região a gente tem o Parque Nacional, que é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, que também é uma vegetação, embora seja também uma floresta tropical, é uma floresta tropical totalmente diferente do que a gente tem lá na Amazônia, então não são equivalentes, não adiantaria deixar essa mesma área sem desmatar lá na Amazônia e desmatar essa. Ou seja, não adianta eu falar assim, ah, eu vou desmatar um pouquinho aqui, mas daí eu planto um pouquinho lá, não vai ser a mesma coisa. Exato, então manter a área íntegra é super importante para a conservação, então, por exemplo, a Estrada do Colômbio, você pode falar, mas eu vou cortar, eu vou fazer essa estrada, é só 0,01% do parque que está sendo destruído, eu faço até uma metáfora, é o mesmo que você passar uma faca no seu braço e dizer que você invadiu 0,01% do teu corpo, não tem essa relação. A gente está cortando o fluxo gênico, primeiro que a gente está colocando uma estrada, fazendo com que vários animais, isso é inevitável, muitos animais vão morrer nesse caminho, em qualquer estrada do Brasil isso acontece, numa estrada dentro de um parque, isso com certeza vai ser muito mais grave, mas não só isso, a gente vai estar cortando o fluxo gênico, várias espécies vão deixar de passar essa estrada, ou pelo movimento de veículo, esse impacto humano, mas também porque ao redor da estrada, nos próximos 100 metros ou quilômetros, na beira da estrada, a própria vegetação muda, os próprios organismos mudam, então, a gente não vai ter um caminho estreito de uma estrada, a gente tem um caminho muito largo de quilômetros, e muitos organismos vão deixar de cruzar esse caminho, então, a gente vai ter seguramente uma, é como se a gente passasse a ter dois parques, um parque grande ainda, e um parque menor, a gente corta completamente esse fluxo, algumas espécies, logicamente, vão acabar atravessando, mas para muitas espécies, essa é uma barreira, então, a nossa biodiversidade vai ser perdida com isso seguramente. Eu só complemento, para os grandes mamíferos, que é um pouco mais a minha área, tem um efeito considerável do acesso para caça, que aí sim tem um impacto muito grande, então, já é um parque que é acessado, já é um problema de impacto atualmente a caça, mas você imagina a possibilidade de, quanto vai aumentar de acesso, com a possibilidade de entrar de carro, a mesma coisa assim, vou te largar lá na sexta-feira, domingo eu te busco aqui com uma cervejinha gelada e a carne que você vai trazer, é muito fácil, então, isso vai aumentar muito e isso sim tem um impacto considerável para grandes mamíferos que são alvos de caça. Uma outra questão também só para complementar é a ligação do Parque Brasileiro com as áreas da Argentina, que aí formam um contexto de paisagem único, de valor também inestimável, que, de novo, para as onças é muito significativo. Não dá para falar em preservação da onça só para o Parque Brasileiro, a gente fala nesse contínuo, nessa binacionalidade dessa paisagem. E aí a gente está falando que a gente vai deixar um parque pequeno e um outro que se conecta possivelmente ainda com a Argentina. E aí isso é o contexto biológico. Tem a questão de interesses menores, que seria o interesse de atender esses dois municípios, frente à coletividade, que isso nunca pode ser sobreposto, não pode valer mais o interesse pequeno desses pequenos habitantes ou poucos habitantes do Paraná, frente à importância do parque para o Estado, para o país e mundialmente. E aí tem uma série de problemáticas na forma como a proposta foi apresentada. Que aí tem outros problemas também. Então não é economicamente viável, não é socialmente justa, não é justo com o meio ambiente. É uma série de incoerências que eu acho que não faz sentido num país que vive, num país não, num mundo em que o contexto do meio ambiente está sendo, está em voga, a gente está vendo que é muito importante. E muitas vezes é critério até para relações comerciais entre países. Um país que não valoriza o meio ambiente já começa a não ser muito interessante aos olhos de parceiros comerciais mesmo, que no fim, enfim, acaba sendo um critério, o critério econômico. O Brasil já não está sendo muito bem visto por essas questões. Tem toda essa questão da Amazônia, que está alarmante, o mundo inteiro está vendo. A questão da estrada do Colôno, a gente pode perder o título de patrimônio da Unesco. Então, assim, são fatores muito grandes. Mas, assim, na opinião de vocês, que são especialistas, por que vocês acham que a população ainda não se sensibiliza tanto com essa questão? Como que a gente pode levar isso para o cidadão comum, um cidadão que está ali no seu dia a dia, que não vivencia o dia a dia do biólogo, que não tem esse conhecimento sobre a importância da biodiversidade, mas como que a gente explica isso para a vida das pessoas comuns? Como que a gente explica que isso afeta a todos nós? O Sr. Cleto já citou várias questões, questões de saúde, a questão da pureza da água, a questão do clima, tudo isso afeta a nossa saúde. Mas como que a gente pode sensibilizar as pessoas? Como que a gente pode trazer as pessoas para essa discussão, para que isso não fique tão distante das pessoas? Eu acho que uma discussão que é interessante é pensar no interesse pessoal ou mesmo no coletivo de poucas pessoas frente ao interesse do país ou ao interesse global. Até aproveitando o gancho que a Marina falou da estrada do Coluono, eu faço até uma relação com a Amazônia. É lógico que quem desmata uma floresta, planta soja ou cria algumas cabeças de gado, ele vai ter lucro. Ele vai ter lucro nisso aí. Quem vende uma madeira, explora madeira, vende por um preço irrisório do valor de mercado real, ele vai ter um lucro. Mas o que ele está fazendo é destruindo o patrimônio que é público, um patrimônio comum. Quando eu falo público, a maior parte é público mesmo. Quando a gente pensa nessas taxas de desmatamento da Amazônia, grande parte delas são áreas públicas. Inclusive de áreas que não são destinadas, áreas que não são nem privadas e nem reservas naturais ou reservas indígenas. Então é um patrimônio público que está sendo perdido. É evidente que pessoalmente quem está fazendo isso está ganhando, mas todo mundo está perdendo. Ela está ganhando porque todo mundo está perdendo. Então a gente tem lá uma reserva, inclusive economicamente falando, não pensando no valor estético ou ético, sei lá, da biodiversidade, mas também pensando no valor econômico. A gente sabe que existem muitos produtos da floresta que podem ser explorados e poderiam gerar uma renda muito maior. Um caso bem conhecido hoje em dia é o açaí. O açaí tem muitos produtos, já está sendo vendido no mundo todo, tem muitas pessoas na Amazônia que sobrevivem dessa cadeia produtiva e é evidente que é possível você ter uma exploração econômica que supera muito a uma exploração de uma lavoura de soja ou, pior, de uma pastagem degradada com um boi por hectare que é a maior parte da realidade do desmatamento da floresta amazônica. Então, acho que uma sensibilização seria principalmente nisso. A gente está perdendo, mas não é perdendo para o bem comum, a gente está perdendo para poucas pessoas. A gente está perdendo o nosso patrimônio que seria da humanidade ou dos brasileiros, seja como for, para uma ou duas pessoas ganharem um valor irrisório pelo tanto que a gente está perdendo. Hoje em dia, pelas pesquisas que a gente tem, em termos de valoração da floresta, está muito claro que vale muito mais a pena deixar a floresta em pé do que no chão. A conta que tem sido publicada, produzida por cientistas do Brasil é que essa conta dá entre 1 a 70 vezes mais. Às vezes chega até 70 vezes mais em termos de valoração. Você manter a floresta em pé do que no chão. Então, a gente está perdendo isso. Não é simplesmente o caso de deixar as pessoas trabalharem. É o caso de as pessoas estarem roubando o patrimônio público. E é uma destruição que acontece muito rapidamente. A devastação é rápida. Essas queimadas gigantes são muito rápidas. E depois, para você recuperar isso, é muito lento. Como a gente citou o exemplo mesmo aqui da Estrada do Colono, que ainda está, se for ver, ainda está se recuperando. Na Amazônia, se é que vai recuperar, a gente não sabe. Falando especificamente do Brasil, nessa área ambiental, esse momento que a gente está vivendo, quais são os desafios que a gente enfrenta? Quais os obstáculos que a gente precisaria superar para minimamente cessar essas destruições, para a gente ter uma cultura mais ambiental, digamos assim? Eu, assim, a pergunta que você fez anteriormente, eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Ainda bem que o professor Cleto assumiu aqui. Porque eu, assim, eu tenho bastante dificuldade de entender ou mesmo como é que a gente faz para dar valor a isso, como é que as pessoas vão... É difícil falar disso sem falar de ética, sem, assim, qual é a nossa... Qual é o critério que a gente pode eliminar espécies, assim, enfim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, ainda bem que eu não... Acho que é por isso que eu não sou professora. mas, no caso, assim, uma dificuldade iminente nesse projeto, falando da estrada do Colôno. O projeto de lei mudaria o tipo de unidade de conservação para uma categoria estrada-parque, ou seja, uma unidade de uso sustentável dentro de uma unidade de proteção integral, que seria o parque, que já é bastante contraditório. Elas têm objetivos antagônicos, diferenciados. Mas esse projeto está em vias de ser avaliado por comissões, já está no Senado, por comissões de turismo e meio ambiente. A gente está falando de uma mudança numa lei, que era a lei do SNUC de 2000, que demorou oito anos para ser criada com uma série de trâmites no Congresso, que vai ser avaliado simplesmente por uma comissão. E aí a gente está falando de dar um benefício para as populações do Paraná, alterando a lei do SNUC para o Brasil inteiro. Ou seja, a gente está dizendo que a gente pode criar estradas-parques em qualquer unidade de conservação do Brasil. Então isso é muito sério. Então são decisões pontuais ou se a gente não levar isso com cuidado, a gente está incorrendo um impacto gigante para a gestão das áreas protegidas no Brasil. E o cenário ajuda, o contexto em que a gente está vivendo de pessoas tão polarizadas, tão eu odeio ou eu amo ou eu entendo e você não consegue, se você não se enquadra, você tem que se enquadrar nos polos. Não ajuda, não ajuda a gente a criar discussões, não ajuda a gente a abordar o tema de forma abrangente ou enfim. Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade de realmente mostrar o valor disso. Eu acho que isso é um problema para o meio ambiente. Certamente não é uma dificuldade só minha, eu imagino. Bom, a gente tem muita pesquisa, tem muitos dados mostrando a importância da biodiversidade, mostrando tudo isso que eu falei, só que é difícil, a gente tem um cenário hoje em dia que a informação não chega de maneira satisfatória, as pessoas tendem a acreditar em notícias que lhe convêm e eu acho que esse é um grande problema. A gente precisa cada vez mais fazer com que essas informações boas cheguem até as pessoas. a gente é o país que mais desmata no mundo. Isso é um título que eu não imagino que as pessoas queiram que a gente tenha. E a gente está na contramão do que o mundo todo está fazendo. A gente vê a China plantando reservas gigantescas de vegetação, a gente vê a Europa tendo várias áreas sendo recuperadas e a gente está continuando a desmatar na taxa tão alta quanto ocorreu na década de 90, 80. Então, é super difícil trabalhar isso, mas tem que ser possível, porque se não for possível a gente está indo para um caminho muito complicado. E trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, falando um pouquinho da universidade, das instituições que a gente tem aqui localmente, como que fica esse nosso papel? O papel da universidade, o papel dos órgãos ambientais, dos institutos que trabalham com pesquisa, com biodiversidade, qual que é o nosso papel nesse momento? Então, aqui na região também, a gente tem esse contexto do Parque Nacional do Iguaçu, é uma diversidade riquíssima, e a própria universidade, a UNILA, ela tem, desde o seu início, ela teve essa preocupação com essa biodiversidade. tanto é que, de início, a gente já teve o curso de Ciências Biológicas, que não é um curso convencional, ele é um curso que tem uma ênfase em ecologia e biodiversidade, justamente para que esse viés da biologia pudesse ser usado também na integração. Como a gente sabe, as vegetações naturais, os biomas, eles não são, eles não seguem divisas, limites políticos, a gente tem biomas que passam países, como acontece aqui no próprio Parque Nacional do Iguaçu, que tem o parque, também um parque na Argentina com o mesmo bioma. Amazônia, que é compartilhado por oito países aqui da América do Sul. Então, a gente entende, como aqui na universidade, a gente entende que essa biodiversidade é um patrimônio da América Latina, que a gente tem muito a ganhar, que os países da nossa região têm muito a ganhar conhecendo e valorizando essa biodiversidade e fazendo bom uso dela. A gente tem, inclusive na Unila, o curso de Biotecnologia, que é um curso que foi desenhado para tentar também utilizar esse valor da biodiversidade para ser transformado em produtos econômicos para o desenvolvimento regional. Então, acho que a atuação da universidade está nisso, conhecer a biodiversidade, produzir informação sobre a biodiversidade e fazer um bom uso. E levar a informação às pessoas, sempre que possível. Exato. Talvez esse também está sendo um dos grandes gargalos hoje em dia, que é levar a informação de qualidade. A gente sabe que chega muita informação para as pessoas, mas a maior parte não é uma informação de qualidade. Então, a gente precisa trazer informação de qualidade. Eu acho que a universidade tem um papel bem importante aí. Certo. Marina, muito obrigada. Professor, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais, dada a importância dele, mas gostaria de agradecer vocês pela presença. Eu que agradeço. e parabenizar pelo trabalho de vocês também, que é tão importante. Obrigado, Mayara, e obrigado pela equipe, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu reforço os agradecimentos também. É um prazer estar aqui dividindo esse ambiente aqui com esse professor tão cheio de informações importantes para a gente passar. E nesse cenário aqui também, que a gente aproveitar para agradecer o Ecomuseu, que nos concedeu esse cenário inspirador aqui. Obrigada.